Olá, professora e professora PDE. O meu nome é Silvia Regina Daronck e eu trabalho na Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais. Este vídeo tutorial visa te auxiliar na realização da atividade 16, na qual você deve elaborar uma apresentação da sua intenção de pesquisa no PDE. Neste vídeo tutorial, utilizaremos o Impress para a produção desta apresentação. Primeiramente, mostraremos como instalar o pacote do LibreOffice com o Impress e, em seguida, como utilizá-lo. Então, para instalar, nós vamos no Google e vamos digitar LibreOffice Português Download. Vamos clicar no primeiro link. É importante que você faça o download da última versão do programa. Aqui, 5.1.3. Clique em Baixar versão. Na tela que se abre, clique em Download. Após baixar o arquivo, localize-o em seu navegador. Aqui no Firefox, ele está aqui no canto superior direito. Clique sobre ele. Na tela seguinte, clique em Executar. Clique em Próximo. Novamente, Instalar. Finalizada a instalação, clique em Concluir. Para abrir o Impress, clique duas vezes em LibreOffice. Na tela que se abre, aqui do lado esquerdo, clique em Apresentação e Impress. Aqui, iremos elaborar a apresentação da sua intenção de pesquisa. Você pode utilizar os dados que foram elaborados na atividade 4 do primeiro dia do encontro presencial da formação tecnológica. A atividade 16 solicita que você insira vários itens nesta apresentação. É importante que, antes de você começar a elaborá-la, você previamente escreva todos os itens que foram solicitados. A minha já está aqui. Título, Introdução, Objetivos, Problematização, Justificativa, Metodologia, Cronograma e os recursos que você irá utilizar. Vamos inserir todos esses itens nesta apresentação do Impress. Então, vamos lá. Nesta primeira tela, ela já tem um layout pré-programado. Nós vamos, primeiramente, inserir todos os dados, todas as informações, e depois vamos formatar as cores, o tamanho da fonte, o layout da sua apresentação. Então, vamos lá inserir todos os dados. O título. Vou copiar daqui e colar no Impress. Depois, vamos pensar no tamanho da fonte. Aqui, o complemento do título. Para inserir um novo slide, você pode clicar sobre o slide com o botão direito do mouse. Em seguida, clique em Novo Slide. Aqui no título, vamos inserir Introdução ao Tema. Clique na parte inferior, vamos deletar esse marcador e inserir Introdução. Para inserir um novo slide, clique neste slide com o botão direito, em seguida em Novo Slide. Você vai executar este procedimento para inserir todas as informações solicitadas na atividade. Vamos lá. Clique na parte inferior, vamos lá. No cronograma de ações, nós iremos inserir uma planilha. Então, vamos clicar aqui no primeiro item, Inserir Tabela. Aqui, solicita que você insira o número de colunas e o número de linhas. No nosso caso, Serão oito linhas e sete colunas. Você pode digitar aqui o número de colunas ou ir aumentando aqui. Em seguida, clique em OK. Nós vamos fazer essa tabela parecida com esta tabela aqui. Então, vamos mesclar essas linhas para inserir o ano. Vamos lá. Selecione a parte que você quer mesclar, clique com o botão direito do mouse, vem em Célula, em seguida clique em Mesclar. Aqui, digitaremos o ano, os meses em que as atividades serão realizadas. Vamos mesclar essas duas células, selecionando-as, clicando com o botão direito, vindo em Célula e de novo em Mesclar. E aqui, vamos escrever Atividades. Vamos reposicionar as colunas de modo a caber cada informação. Para redimensionar, clique sobre a tabela. Em seguida, posicione a coluna, de modo que as informações caibam ali dentro. Vamos ao passo a passo. Aqui, vamos selecionar os meses em que cada ação será realizada. E vamos inserir os outros dados. Clicando em No slide. Pronto, inserimos todos os dados. Vamos pensar no layout dessa apresentação. Aqui do lado direito, você tem várias opções, com alguns layouts prontos. Vamos ver alguns desses botões. Aqui, você tem algumas propriedades da apresentação. Transição de slides é como os slides irão passar no momento da sua apresentação. Selecione a forma que você deseja. Em Página Mestre, você tem algumas opções de layout, que já estão pré-definidas. Você pode clicar sobre cada uma delas. Verificando a que melhor atende ao que você pretende demonstrar. Vamos deixar esse layout. Vamos aumentar o tamanho da fonte. Para modificar o tamanho da fonte, selecione o texto. Vem em Formatar, Caractere. Aqui, você pode modificar a fonte. Se você quer negrito, itálico ou normal. E o tamanho da fonte. É importante que você não deixe uma letra muito pequena, pois isso pode dificultar a visualização dos seus espectadores. Então, vamos colocar, digamos, 36. Ok. Vamos fazer a mesma coisa com o subtítulo. Para modificar a cor do texto, selecione-o. Também vamos em Formatar, Caractere, Efeitos da fonte e a cor da fonte. Escolha a cor que você deseja e clique em OK. Você pode modificar o tamanho e a posição da caixa de texto. Quando o seu cursor virar uma cruz, segure, mantenha o mouse pressionado e arraste, de modo que ele fique visualmente do seu agrado. Você pode executar esse procedimento de modificar a cor do texto e a posição das caixas de texto em todos os slides. Da mesma forma com que executamos nesse primeiro. Você também pode inserir uma imagem em sua apresentação. Para isso, clique em Inserir, Figura, localize a figura em seu computador ou em seu pendrive, clique sobre ela e clique em Abrir. Neste caso, a imagem cobriu toda a apresentação. Por isso, é necessário que a gente redimensione e reposicione essa imagem. Para isso, posicione o seu cursor nesses quadradinhos na margem da figura, segure o botão do mouse pressionado e arraste-o. Para mudar a posição, clique sobre a imagem e reposicione. Você também pode inserir links em sua apresentação. Para isso, vamos em Inserir, Hyperlink. Eu deixei pré-selecionado um link e vou copiá-lo daqui. Esse link é de um vídeo do YouTube. Você pode ir diretamente no YouTube, selecionar o seu vídeo e copiar o link. Em seguida, cole-o aqui. E clique em OK. Vamos reposicionar e colocar aqui no canto. Para visualizar a sua apresentação, depois que ela estiver pronta, clique em Iniciar do primeiro slide ou de um F5. Nesta apresentação, nós não modificamos o tamanho e a cor da fonte dos outros slides, pois fizemos somente no último slide para mostrar para você como é que faz. Terminada a sua apresentação, vamos salvá-la e armazená-la no Drive para posteriormente compartilhar o link no fórum da atividade 17 do seu curso de formação tecnológica. Então, clique em Arquivo, Salvar Como. Dê um nome para a sua apresentação. Eu vou salvar na pasta Arquivos PDE. Clique em Salvar. Vamos ao Google Drive e salvar a sua apresentação neste local. Estando no seu Drive, escolha o local onde irá salvar a sua apresentação. E eu vou salvar em Arquivos PDE. Localize sua apresentação em seu computador ou no local que você salvou. Depois de encontrar a sua apresentação, clique sobre ela, segure o botão do mouse pressionado e arraste até o Drive. Vamos compartilhá-la no fórum. Para isso, clique sobre ela com o botão direito do mouse. Selecione a opção compartilhar. Clique em Receber link compartilhável. Nas opções de compartilhamento, abra as opções de compartilhamento e clique em Mais. Selecione a opção Ativado qualquer pessoa com o link. Clique sobre ela. Verifique se aqui está selecionada a opção Pode visualizar. Caso não esteja, abra as opções e selecione-a. Em seguida, clique em Salvar. Clique sobre o link com o botão direito do mouse. Em seguida, selecione a opção Copiar. Clique em Concluído. Agora vamos ao curso Formação Tecnológica. Para colar este link no fórum da atividade 17. Na unidade 4. Atividade 17. Clique em Acrescentar um novo tópico de discussão. Clique na caixa de texto e cole o seu link com o Ctrl V. Vamos ativá-lo. Selecione o link. Clique na corrente. Cole o link. Nesse primeiro campo, o URL do link. Em Alvo, selecione a opção Abrir numa nova janela Blank. Em seguida, clique em Inserir. Em Assunto, cole o título de sua apresentação. Em seguida, clique em Enviar mensagem ao fórum. A sua atividade estará postada com o link da sua apresentação. Lembre-se que você é o mediador deste fórum, devendo responder aos questionamentos e contribuições de seus colegas. E sua atividade estará realizada. Obrigada pela sua atenção. E SHARE-se no canal. ... E SHARE-se no canal.